Gente, oi gente! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu tenho aqui de... Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos aí, gente, a live. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou... Eu falei assim, por que não compartilhar essa maneira de descargar legumes com as pessoas, né, gente? Gente, muita gente vem em casa nesse aparelho, como eu, e nem usa, não é? Eu mesma é raro eu usar isso aqui, por que com a faca é mais rápido. Só, na verdade, com esse aqui, dependendo do legume, com esse aqui também é até mais rápido. Eu, eu não tenho paciência, gente. Aí, só que como as minhas facas estão cegas demais... As minhas facas estão muito cegas e eu, ó, tá vendo como é que sai fininha? E eu, hoje, eu vou fazer com esse aqui, ó. Eu vou descascar a batata com esse aqui, ó. Não tem ninguém pra segurar o telefone lá pertinho, eu tenho que vir aqui, ó. Ó, fica descascadinho. Vou descascar lá na pia, tá, gente? Ó. Quando a gente quer economizar, porque quando eu descasco com a faca, aí a casca sai grossona. Olha, gente, que maravilha. Você pega, gente, não é assim, não. Você pega essa parte aqui, ó. E vai assim, ó. Deixa eu ver. É essa mesmo, ó. Ó, tá vendo esse trechinho aqui, ó? Você vai tirando, ó. Tá vendo, ó? Tirou tudo, ó. Tirou tudo, ó. Você vira de um lado, não é desse lado, é desse lado. E você vai, 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 vai. E aí, rapidinho, você descasca uma batata, uma abobrinha, uma cenoura, né? As minhas facas só precisam de amolar, gente. E o problema, gente, é porque eu não sei amolar. Eu não sei amolar. Tem uma pedra ali de amolar. Na verdade, de cozinha, assim, de, pra cascar as coisas, cascar as coisas, eu tenho duas facas só. Entendeu? E eu não tenho, assim, aquela variedade de faca. Rápido e eficaz. Isso é maravilhoso. Eu vou colocá-las aqui. Bem rapidinho, gente. Ui! Tá gravando. Deixei o talho no chão. Tá vendo, ó? Se você fazer assim, ó, e não conseguir, você inclina ele mais, tá? Você inclina ele mais. Isso aqui é mais prático, mais prático, porque eu mesmo, quando eu descasco com a faca, eu tiro aquela torta de casca, aí a gente acaba jogando de onde a gente for, né, gente? Tá vendo, ó? Maravilha. Muitas coisinhas que eu tenho guardado, eu tô usando tudo agora. É, aquela tesoura de cortar folha, é, couro, alface, cebolinha. Eu tô usando direto agora, pra ficar guardado ali, eu não usava. Tá vendo, gente? Ó. Já foram três. Bem rapidinho, né, gente? Ó. Ó, gente. Ó, maravilha. E, dos tempos, eu tenho esse aparelho aqui, eu gosto bem pra ralar queijo, ralar. Quando eu quero ralar só uma cenoura em cima do prato, assim, vai comigo. Só pra ralar poucas coisas. Tá vendo, ó? Então é isso. Agora, olha aqui, ó. Olha, gente. Olha, gente. Segundo você descasca a sua cenoura, ó. A cenoura toda descascadinha, rapidinho, viram? Agora você... Aqui, eu acho que você tem que tirar pra... Não, que dá pra tirar assim, tá vendo? Agora vamos ver a bordinha. Eu vou só demonstrar pra vocês que ela... Eu já sei que ela corta a bordinha, que eu já descassei, ó. Ó, 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 ó. Daqui até aqui, eu descasquei tudo, ó. Inclina. Ó. Ó, ó. Vou deixar cair no chão depois eu pego. Ó, ó. Viram, meus amores? Que maravilha. Viram, gente? Isso aqui, gente, eu quero. Depois eu vou pegar. Assim como eu gosto de facilitar a minha vida, agora aqui, ó. Aqui eu pego e faço assim, ó. Corto com a faca. Termina de descascar. Aqui ainda ficou um pouquinho. Olha, gente, tem gente que não acredita. Olha que maravilha. O repolho, então, com isso aqui, fica bem fininho, né? Que maravilhoso, gente. Vou destacar mais... Termina essa batata e mais uma cenoura. Aí eu vou... Eu cozinho a batata e a cenoura juntas. A adobrinha não coziu junto, não. Aí depois eu tempero. Meu azeite acabou. Vou temperar só com sal mesmo. Fazer uma salada de legumes, sabe? Eu gosto de pôr. Depois eu põe no prato e... Ó. Fica sofrendo cortando os dedos tudo. Cortando seus dedos todos aí com faca ou não. Ó. E ele é múltiplo... Ele é muita coisa. Ó. Ele rala daqui, rala mais fino. Rala mais grosso, rala mais fino. Rala mais fino. E ele tem essa de descascar. Entendeu? E essas duas funções aqui, eu não sei pra que serve. Se serve, se tem alguma função. Eu não sei. Veram, gente? Aqui a pontinha a gente tira com a faca, né? Bom, vou deixar essas duas aqui. Com mais uma adobrinha. Bem rapidinho pra vocês verem. E eu quero experiência. Eu quero comprar um maior, porque esse aqui tá bem cardidinho. Ó. De todo jeito que você for, ele rala, tá bom? Ele rala e ele for. No momento eu não tô ralando. No momento eu tô descascando. Gente. Praticidade dessa vida de hoje. O jeito que a gente anda tão corrido. Igual agora mesmo eu tenho que fazer alguns correntes pra ir pro posto. Nem sei se eu sou de atendimento, tem que olhar. Então a gente tem que ter praticidade. Você que tá rico e seus filhos chorando, segurando a parte de sua saia, querendo almoço. Depois tem que mandar pra escola, correndo. Usa a praticidade, gente. Usa a praticidade dos aparelhos que a indústria aí põe pra gente facilitar a vida da dona de casa, né? Olha as cascas. Mostrar pra vocês ali de pertinho, né? Hoje eu tô com essa blusa que tá meio friozinha aqui hoje. Olha. As cascas ficam até mais bonitinhas, ó. Ó. Agora é só lavar, ó. 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 Só lavar. Então vocês peguem aí essas dicas, né, gente? Gente, eu vou agora secar meu dedo. Eu vou ficar por aqui. Compartilha aí o vídeo. Pra sua mãe, pra sua sogra, pra sua irmã. Compra e dá de presente aí pras mulheres da sua vida. E aí você vai ver que maravilha que é. E elas vão gostar muito assim como eu gostei. Esse foi eu mesma. Fui lá e comprei. Que a minha irmã tinha na época. Acho que ainda tem. Há muito tempo que eu pensei. Então é isso, gente.